O programa Nota MT do Governo de Mato Grosso tem novidade para 2023. O valor total de prêmios que será sorteado mensalmente este ano aumentou de cerca de R$ 500 mil para R$ 900 mil. Ao todo serão distribuídos 1.010 prêmios, sendo 2 de R$ 100 mil, 3 de R$ 50 mil, 5 prêmios de R$ 10 mil e 1.000 prêmios de R$ 500. Na hora de fazer as compras, o importante é o consumidor não esquecer de pedir a inclusão do CPF na nota. Está voltando o imposto que a gente está pagando. É importante esse programa para incentivar a gente a exigir o nosso direito que é a nota fiscal, que o produto tem procedência e a gente receber o troco em prêmios. Como ficam as compras agora? Agora as compras ficam 10, 100%. Ainda mais concorrendo a um prêmio desse, show de bola. O primeiro sorteio de 2023 já tem data marcada. Será nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro. Vão concorrer os bilhetes gerados a partir das notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 31 de dezembro de 2022. Os consumidores podem participar. O passo é se cadastrar no sistema, ou no portal, ou baixar o aplicativo no próprio celular. E a partir dali ir solicitando que a cada emissão de nota fiscal do consumidor, nota fiscal eletrônica e bilhete de passagem eletrônico seja colocado o seu número de CPF no documento fiscal. Há mais de 30 anos no comércio, Gilberto ressalta que o programa Nota MT é uma importante ferramenta de cidadania. As pessoas pedindo a nota estimula a arrecadação, automaticamente vai para a saúde, vai para a saúde que está acontecendo aí no estado, vai para estradas, colégios, então é uma coisa muito boa. Outra novidade do programa Nota MT para este ano está relacionada ao benefício do desconto no pagamento do IPVA. Também foi encaminhado, por determinação do governador, um projeto de lei para a Assembleia para aumentar o percentual de crédito a ser abatido no IPVA a partir do uso, a partir da solicitação das notas fiscais e inseridas no programa Nota MT. Nós acreditamos que isso vai incentivar ainda mais as pessoas a exercitarem a sua cidadania, tanto o aspecto fiscal quanto o aspecto social mesmo e de consumidor, de forma que o sistema todo traga uma formalidade muito maior, tanto para a sociedade quanto para as empresas e para o próprio estado.